Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estruturas de concreto e fundações. E esse é um vídeo de retorno do nosso canal, então vou voltar as atividades aqui no canal. E já quero mostrar também algumas alterações que nós vamos fazer aqui no nosso canal. Então vai ter uma mudança aqui no conteúdo do canal. Antes nós trabalhávamos aqui somente com estruturas, somente com a parte de concreto armado, às vezes concreto para atendido, dando dicas, mostrando softwares. Mas nesse ano agora eu resolvi adicionar mais conteúdo que eu acho que vai melhorar a qualidade do canal. Então a nova diretriz do canal aí, que nós vamos seguir, nós vamos continuar falando aí de estrutura. Então estruturas de concreto armado ainda é boa parte do nosso foco voltado para estruturas de concreto armado, que eu sei que o meu público aqui quer muito disso. Mas eu também vou trazer outras coisas aí para agregar conteúdo aí, conhecimento para vocês. Na parte de estrutura, a gente vai continuar falando sobre cálculo manual, dicas de cálculo, falar sobre Eberic, TQS, CIPCAD e as dicas aí de projeto. Então vamos seguir com os nossos minicursos que já estavam programados aí. Então isso daqui a gente vai continuar em estrutural. Só que eu também vou adicionar aqui aulas sobre Revit, então vídeos aí sobre Revit, então falando aí sobre o uso do programa, recursos úteis que nós temos aí também no Revit, dar algumas dicas de uso, que o Revit é uma ferramenta poderosíssima, já para mostrar para vocês como fazer projetos em BIM. Então a gente vai dar esse passo a mais aí, focar também o nosso desenvolvimento aqui em BIM, que é uma realidade, né? E que eu entrei definitivamente no ano passado aqui no escritório, a gente agora passou a fazer todos os processos em BIM, a gente ainda utiliza o CAD em alguma coisa ali, mas o nosso foco agora é em BIM. Nós vamos falar também sobre projeto elétrico, né? Sobre conceitos, sobre projetos elétricos, elaboração de projeto, dicas sobre funcionamento, exemplo prático de montagem aí. Então agora nós aqui no escritório não fazemos mais só projetos, a gente também agora pegou a parte de execução, então financiamento de obras e execução de obras aí de clientes, então nós vamos conseguir trazer exemplos práticos aí com a maior facilidade. Pode até ser um conteúdo extra aí no canal, ou também alguma coisa em outro local, no grupo do Telegram, para trazer vídeos aí práticos de dia a dia de obra. Vamos falar também de projetos hidrossanitários, também sobre conceitos, elaboração de projeto, dicas sobre montagem aí, como que se monta na prática mesmo, trazendo aí exemplos práticos de obra aí para vocês. Então a gente vai começar isso aí nos próximos meses, essas partes aí de exemplos práticos, né? De montagem. Nós também vamos falar sobre orçamentos agora, então nós vamos falar sobre alguns conceitos de orçamento, vai ter vídeo sobre conceitos, sobre dicas aí de como fazer seu orçamento. Se você quiser pegar também obras para executar, você já vai ter aí uma noção de como fazer um orçamento, dicas aí de quantitativos, planilhas aí de quantitativos também, que podem fazer quantitativos automaticamente, integrado com um BIM. Então, do ano passado para cá eu desenvolvi um template bem completo aí sobre o Revit, sobre projetos de arquitetura principalmente, e já integrei ele muito bem aí com planilhas que eu desenvolvi para fazer orçamentos. Então eu vou passando umas dicas aí sobre essa integração entre BIM e orçamentos, que eu consigo fazer muita coisa em pouquíssimo tempo aí em questão de orçamentos aí com o BIM. A gente vai tratar também um pouco de financiamento de obra, então vai ter vídeos aí sobre dicas de financiamento de obras na Caixa Econômica Federal. Isso aqui é uma boa sacada para você trabalhar com financiamento já no nome do seu cliente. Então você capta o cliente e já consegue fazer o financiamento ali no nome dele e acompanhar a obra, fazer só o processo para ele, entregar no ponto de assinar o contrato. Então eu vou trazer algumas dicas aí de como vocês podem fazer o financiamento para o cliente de vocês. E acompanhar também casos reais aí de projetos nessa situação de financiamento de obras, que foi o nosso foco agora para o começo desse ano de 2023. Foi focar em projetos de financiamento de casas aí. Então o nosso foco aqui virou principalmente para a construção de casas e também aí para a elaboração dos projetos desses empreendimentos que nós vamos fazer. Assim como a construção também. Então nós temos a opção do cliente fazer o financiamento todo com a gente, entregar ele pronto para a pessoa só ir na Caixa e assinar. Ou também a opção de entregar a chave da casa para ela. Bom, seja financiado pela Caixa, financiamento de obras, seja com recurso próprio. A gente trabalha das duas maneiras. E pensei também em trazer alguns vídeos aí sobre histórias e curiosidades da engenharia. Então histórias aí de grandes obras, por exemplo, histórias de grandes prédios, de barragens, de outros tipos aí de estruturas. E também falar sobre novos sistemas de execução ou apresentar também sistemas que já estão aí no mercado há algum tempo de execução. Então pensei em trazer todo esse conteúdo a mais aí para o canal aí nesse ano de 2023, nessa retomada aqui do canal. Então digam aí nos comentários o que vocês acharam desse novo conteúdo aí e se tem alguma sugestão também de conteúdo que pode trazer aqui dentro dessas premissas aí. E novamente, se vocês quiserem pegar todo o conteúdo gratuito que eu disponibilizo aqui nos vídeos, pode entrar no nosso grupo no Telegram. O link está aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Então era isso que eu tinha aí para falar nesse vídeo. É o retorno aqui do nosso canal aqui nesse novo ano de 2023. Eu andei meio sumido aí porque eu estava fazendo outras coisas, né? Acabou que não estava sobrando muito tempo nessa migração aí do escritório para o BIM, abrindo aqui material de construção também e essas questões de financiamento. Então estava meio corrido aí, eu não estava conseguindo ter tempo para gravar vídeo. Mas agora a gente vai voltar, que eu já estabeleci tudo isso daí, já organizei e agora a gente vai voltar a ter vídeos regulares aqui no canal. Duas vezes por semana aí novamente a gente vai postar vídeos aí. Nós vamos estar postando aí, provavelmente como era antes, na terça e na quinta, toda semana. Ou na parte da tarde ou na parte da manhã. A gente vai ver o horário que ficar melhor aqui para o engajamento do vídeo. Então, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos aí nos próximos vídeos do canal. Tchau.